O som de duas novas ambulâncias que passam a funcionar a partir de agora nesses dois novos veículos que são entregues à Prefeitura de Cordeirópolis. A gente vai conversar com o prefeito Adnan Hurtolan porque já é um total de 29 veículos destas duas novas ambulâncias, investimento da Prefeitura de cerca de R$ 100 mil, do governo federal e estadual R$ 200 mil que possibilita estas duas novas ambulâncias, né prefeito? É verdade, queria agradecer a vocês pela cobertura que vocês sempre fazem. A gente está renovando toda a frota, especialmente da área da saúde. São duas novas ambulâncias, uma parceria com os deputados e senadores, uma parceria com o governo do estado e o governo federal e como eu digo, o momento que a pessoa está doente é o momento que a pessoa está mais fragilizada. Então, o mínimo que a gente pode oferecer para ela é o conforto. Você ir com um veículo seguro, um veículo espaçoso, com ar-condicionado, para minimizar o sofrimento que a pessoa está tendo, que o familiar está tendo. Por isso que a gente renovou completamente a frota de ambulâncias, que não é para transporte de urgência, que isso é feito pelo SAMU, mas é o chamado transporte sanitário, que é para levar para um hospital, levar para fazer consulta, levar para uma cidade onde tem um atendimento especializado. Essa é a função dessas ambulâncias. Corderópolis é uma cidade que não possui um hospital. Então, parte significativa do tratamento, chamado tratamento secundário e terciário, que são alguns exames especializados, são cirurgias, algum tratamento especializado é feito em cidades fora. É feito em Nimeira, é feito em Araras, é feito em Rio Claro, tem hospitais especializados de Barretos, de São Paulo e Campinas, na Unicamp, muita gente vai para lá. E esse momento que a pessoa está doente e às vezes a pessoa, por exemplo, um tratamento de quimioterapia, um tratamento de radioterapia, a pessoa tem que praticamente todo dia ir e voltar. Então, você fornecer a essa pessoa segurança, você fornecer conforto, ajuda muito a recuperação da saúde dessa pessoa. Vai ser bem melhor, né? Porque aí ajuda a população, né? Precisa levar as pessoas para cá, para lá, muitas pessoas para levar para a cidade, para fora. Uma das cidades que procura fazer o melhor para a saúde, né? Para a cidade, né? Na realidade, a gente vai fazer a parte de seguro, a parte de documentação. Entre 15 e 30 dias, esses veículos já estão disponíveis para a população. Sempre de olho no que acontece, também aqui em Cordeirópolis, Lucas Claro, para o Rápido, no ar. E aí E aí E aí